É preciso falar dos amigos É preciso falar de carinho, é preciso falar de calor E ouvir sua voz na batida contando segredos É preciso falar É preciso falar É preciso falar de saudade, é preciso falar da paixão É preciso falar de ser livre, querer segurar sua mão É preciso brindar o destino, é preciso gritar como eu sou Se jogar nessa dança na vida sem medo do escuro Impossível é não falar de amor É preciso falar 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 de amor 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 É preciso falar É preciso falar É preciso falar